Seu nome era liberdade, por ela viveu e morreu. Nunca teve a covardia de aderir à tirania. Leu na Bíblia, leu na França, as três palavras, irmãs. Só existe a liberdade se os direitos são irmãos. Por amar o seu povo e amar o seu país, vestiu sua vida de sonhos que se pôs a construir. Cada um faz o que pode, cada um faz o que sabe. Ele se deu por inteiro, mineiro e brasileiro. O sentido de seu nome que está no dicionário, revela alguém que aconselha, mas depois de refletir. Aconselha e agradece a quem lhe pede opinião. O velho chefe conhece, tem o destino na mão. O nome do homem livre, ele aprendeu caminhando pelas estradas de Minas, no tempo em que era menino. E foi vivendo e pensando, que a vida lhe ensinou, que as estradas de Minas são as mesmas do Brasil. Que a mesma liberdade só existiria em Minas. Se o nome do homem livre, fosse o nome do Brasil.